Agora você vai ver imagens impressionantes de violência no Vale do Rio Doce. Um homem de 57 anos, que possui necessidades especiais, ele foi agredido por dois homens com pedaço de pau. Caso aconteceu na cidade de Vargem Alegre. A dupla continua sendo procurada pela polícia. Ô Miguel, não tá brinquedo não. Miguel, Miguel, boa tarde pra você, meu amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Uma excelente semana pra todos nós. Pois bem, a polícia militar só inteirou deste caso após um vídeo que mostra o homem ser agredido circular pelas redes sociais. Portanto, uma equipe foi até Vargem Alegre e encontrou o homem de 57 anos com alguns ferimentos pelo corpo. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade e, em seguida, para um hospital na cidade de Caratinga. De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos de 47 e 54 anos já estão identificados e são procurados pela polícia militar. Ainda conforme o registro policial, os familiares do homem disseram que têm o interesse, sim, de processar os agressores. A polícia militar ainda informou que a família do homem foi orientada a tomar algumas medidas até então para preservar a vida da pessoa que foi agredida. Portanto, até o início desta edição, os dois homens que aparecem nas imagens utilizando pedaços de pau e agredindo o morador de Vargem Alegre, até o momento, não foram localizados. Este caso está sendo apurado pela polícia, Nico. É, a questão aí é que a ocorrência fala que o homem é portador de necessidades especiais, né? Isso aí que vai ser a coisa trágica aí da apuração dessa ocorrência, né? Outras imagens devem ser que a polícia vai procurar para saber o que tem levado as pessoas a fazerem isso, né? Olha! Como é que pode? É, não está fácil não, viu, Miguel? Não está fácil não. Boa semana, tá? Boa semana. É, não é fácil.